Fernanda Lima resolveu desabafar sobre seu relacionamento com Rodrigo Hilbert. Em entrevista à Folha de São Paulo, a apresentadora freou quem idealiza a perfeição entre eles. Fernanda afirma que o romantismo acerca de seu relacionamento vem de quem assiste, mas não é assim para quem vive. A apresentadora ressaltou que ela e Rodrigo Hilbert são um casal de carne e osso, e foi além. A apresentadora deixou aberto o futuro dos dois, revelando que eles serão um casal enquanto for bom para ambos e para a família. Fernanda Lima externa que mesmo que o casamento um dia termine, algo que ela afirma esperar que nunca aconteça. Seu relacionamento com Rodrigo Hilbert já terá tido sucesso para aquilo que eles propuseram. A apresentadora exemplifica os objetivos alcançados pelo casal, citando a vida que eles compartilharam, a família que construíram e o fato de serem parceiros em seus sonhos. Fernanda Lima também comentou acerca da fama na internet que Rodrigo Hilbert ganhou por cozinhar, construir coisas, se exercitar e brincar com os filhos, sendo taxado como um marido perfeito. Segundo a apresentadora, esses atributos não podem ser idealizados como necessários para manter um casamento ou transformá-lo em um herói. Fernanda finaliza afirmando que isso seria um desserviço à sociedade e uma injustiça com todas as mulheres do Brasil e do mundo. Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se conheceram há 21 anos. Em entrevista à colunista Patrícia Cogutti, do jornal O Globo, em 2020, Rodrigo Hilbert afirmou que ele e Fernanda se viram pela primeira vez em São Paulo, quando o roteirista Antônio Amancio pediu ao modelo que ele deixasse uma fita VHS na casa de Fernanda. Um tempo depois, Rodrigo e Fernanda se encontraram em um luau no Rio de Janeiro, e ali se envolveram, iniciando um dos relacionamentos mais duradouros do meio artístico. Agora me conta aqui embaixo se você idealizava a perfeição nesse casal. Te vejo na próxima!